Tô apostando agora numa criaçãozinha de polaco de Baixa Grande. Você adquiriu de quem essa janela? Esse aqui foi lá da Bahia. Da Bahia, lá de Baixa Grande? Isso. Olha só. Toma! Hoje eu tô aqui na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. É isso mesmo. Eu vim visitar um criatório aqui que, assim, eu fiquei abismado com a qualidade das aves dele. Ele foi um cliente meu um tempo atrás e depois disso ele foi melhorando aqui. Mudou, na verdade, o tipo de aves que ele queria começar. Começou com poeideira e depois passou pra GSB. Rapaz, e cada um, vocês vão ficar de bobeira. Pede esse vídeo não que vocês vão se admirar com a qualidade das aves aqui do Walter aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá. Vamos ao vídeo? Vamos lá, vem. Toma! E o Walter é privilegiado aqui que ele tem um sítio maravilhoso. Já começando aqui, olha que monstruosidade que ele já tem aqui logo no começo. Será que eu vou levar alguma coisa aqui, rapaz? Tem que levar, não tem? Olha os galos incríveis que ele tem aqui. E o sítio dele, vocês vão ver aqui agora. Teve um evento aqui ontem, que foi o primeiro dia, o primeiro encontro de criadores da GSB. Ele organizou aqui, muito bem organizado, a estrutura dele. Ela é privilegiada, uma pedra incrível aqui do lado. Nós vamos conhecer essa estrutura dele toda aqui e bater um papo com o Walter, pra ele falar um pouquinho da história dele aqui. Então vamos lá. Toma, esse aqui que é o Walter, que é o proprietário aqui do sítio. E Walter, criar galinha pra você hoje é o quê? Você tá pensando comercialmente ou é por amor? Como é que é essa história aí? Rapaz, eu comecei como um hobby, né? Eu gosto muito de criação desde novo. Sempre tive vários tipos de galinha. Por esporte, por hobby. Mas conheci essa raça, me encantei, entendeu? E tô tentando fazer um trabalho aí, cada vez de seleção, pra gente ver o que acontece com essa raça. Tentar evoluir, melhorar cada vez mais essa raça. E turma, o Walter, ele lá atrás, em 2021 mais ou menos, né Walter? Ele saiu daqui e comprou comigo lá 40 poedeiras azul. Você tem elas ainda ou não? Não, não. Já acabou. Eu comprei agora só com a GSB. Só a GSB. E aí quando, vê se é isso mesmo, Walter. Quando ele foi lá, eu tava chegando da Bahia com a GSB. Com a GSB. Que eu tinha ido lá no criatório. Conheci lá no seu criatório. Aí ele conheceu lá, voltou, perguntou como é que eu comprei, como é que foi o negócio todo. Aí logo, mais que depressa, ele entrou em contato e começou a seleção. Isso aí. E aí desde aquela época você não vendeu nada? Quase nada, quase nada. Agora há pouco tempo agora, uns seis meses pra frente agora, que eu conheci vendendo alguma coisinha depois de selecionado. Só selecionando, só tirando, selecionando. Escolhendo as melhores. Escolhendo as melhores. Comprando de vários criatórios. Comendo bastante proteína. Alimentou bastante delas, né? Várias genéticas diferentes, entendeu? E aí, turma, o que ele fez aqui? Ele fez o primeiro encontro de criadores da galinha satélite de balão do estado do Rio de Janeiro. Fez sozinho praticamente o evento, né, Valter? E chamou a gente pra poder ajudar aqui na divulgação. E o evento foi muito bacana. O pessoal daqui está muito satisfeito. Mais de 100 criadores. E todo mundo ficou assim, abismado com a qualidade das árvores. Inclusive teve gente que veio da Bahia, de Minas Gerais. Teve várias pessoas que vieram de Belo Horizonte, Contagem. E Manhoaçu, que é lá perto de mim. Rio de Janeiro aqui em peso. Bateu gente de todo lugar. lugar e ficaram impressionados com a qualidade das suas árvores. O Valter está de parabéns. E vocês vão ver agora a qualidade das árvores. Vamos lá mostrar pro pessoal? Vamos lá. E turma, só pra vocês já iniciarem aqui, já verem como é que é a estrutura. Ele fez ela especificamente pras árvores. Então já criou aqui a estrutura pras árvores. Vamos entrar aqui, Valter, pra gente poder mostrar pro pessoal. E separou um espaço aqui, ó. Grande, olha só. O tamanho aqui que ele tem aqui, sei lá. Seis galinhas e um galo? Nesse espaço? É, realmente é seis galinhas, cinco galinhas e um galo. Cinco galinhas e um galo. E galinhas aqui, ó. Absurdo e galos incríveis, ó. Olha só. Aquele galo ali. O galo destaque seu é qual, Valter? Rapaz, eu tenho vários aí, cara. É? Entendeu? Esse aqui é um franquim novo, né? Aham. Franguinho de... Pra fazer oito meses agora. Nem esfora tem ainda. Sim. Uma esforinha dupla. Entendeu? Aquele da minha mesma idade dele. São frangos novos. As suas árvores estão todas... Então você vai renovando sempre. Você não fica com os velhos aqui. Eu tenho essas matrizes aqui. São as mais antigas. Essa aqui é a mais antiga sua. Os outros são todos frangos ainda. Entendeu? Eu já tô sempre renovando pra selecionar. Entendi. Olha só, Tom. E a estrutura, ó. Ele já fez aqui uma área. Pra poder fazer a limpeza dos bebedouros, dos comedouros. E a estrutura, ó. Sem muito segredo. Puleiro pras aves. Ninho grande e largo, né? Porque essas galinhas são muito grandes. Comida aqui, ó. Energia, milho com a ração. Então ele mistura aqui. Água ali do ladinho. E telha. Aqui é um telha de plástico, né? PVC de plástico. E a tela. Cercando tudo, ó. E ao mesmo tempo. Toda murada aqui. Pra as aves não terem contato com as outras, ó. Ali tem as outras aves. As franguinhas. Ah, essa é a novinha. Cinco meses. Vou mostrando aqui essas outras... Baias ali, Volta. Pro pessoal ir acompanhando. E a divisão aqui, bem fácil, ó. Pra sair. Vamos lá. Olha só, turma. Outras frangas aqui, ó. Que ele colocou aqui. Pro pessoal não vê elas lá do evento. E achar que tá à venda. Porque o pessoal ontem queria levar tudo. Cadê o galo? Olha o galão aqui, ó. Que galo incrível. Na tarde eu vou preparar elas. Você vai separar de novo? É, vou deixar elas só as frangas sozinhas. Porque não tá na época de deixar elas com os galões, não. E, Volta, aí esses dois anos que você foi só selecionando, comprando, tal. Fazendo essa estrutura. O que era o seu pensamento, assim? Você pensava, daqui a pouco eu vou começar a vender. Ou não, eu tô gostando de criar. Gosto de ver as cores e quero só criar pro hobby. O que você pensou nesse tempo? No começo eu comprei como hobby mesmo, né? Como hobby. E comecei a misturar as cores. Tem cada coisa incrível, ó. Tudo uma diferente da outra. Não tem só mil flores, motos, não, branco, tal. É uma cada diferente da outra. Olha essa aqui. Aquela ali, né? É. Aí eu comecei a misturar várias cores, várias cores. Então hoje eu tenho um padrão de cor absurdo. Eu tenho pra mais de 50 frangas diferentes uma da outra de cor. Entendeu? E agora eu vou fazer umas baias. Com umas cores, umas baias de motos, umas baias de mil flores, umas baias de riscado. Umas baias de cores diferenciadas. Entendeu? E agora vamos ver o que vai dar aí pra frente. E turma, e o Walter não pensou em vender esse tempo todo, porque como ele falou, era hobby, né? Mas quando a pessoa tem coisa bonita e diferente, igual ele tem aqui, não tem jeito, né, Walter? O pessoal vê e aí quer levar. E aí não tem jeito de você segurar. Acaba que não é nem questão de dinheiro, né? Pra vender. É questão de querer também atender a pessoa, de ela levar alguma coisa bacana, né? E a gente não pode ser hipócrita, né? O dinheiro sempre é bom, né? Sim. A gente tá trabalhando, dá trabalho, perde muito tempo, selecionar. Então, a gente tá aí. Comecei com um hobby e agora eu tô partindo com a área mais específica. E turma, vocês já vão daqui a pouquinho pegar o contato dele, tá? Pra tá comprando com ele. Vamos mostrando aqui. Olha o que ele diz com a cabeça, o que é o outro preto, coisa linda. Você tá comprando com ele essas árvores aqui, eu vou passar o contato daqui a pouco. Então fica aí no vídeo aí pra vocês verem. Olha só, turma, eu filmei elas também com a outra câmera, depois eu vou lançar aí as imagens dela, mas olha só que chocolate, é uma cor chocolate, parece, né? Aqui no celular, talvez não vai pegar tão bonito quanto na outra câmera, depois eu vou mostrar. E essa área que você tinha aqui, tinha alguma coisa antes, você tirou ou era livre? Como é que foi essa história aqui? Aqui quando eu comprei o sítio, isso aqui era um piquete de 5 mil metros. Um piquete inteiro? Um piquete, mas é pra cavalo. Ah, é porque tem ali aquelas divisões lá de madeira? Aí eu tirei tudo, fiz o galinheiro e fiz mais... Foi dividindo. Foi dividindo. Eu só não fiz o galinheiro no meio e dividi as baias mais centralizadas, porque aqui eu fiquei com medo do meio chover muito e perder as árvores. Então eu botei lá aqui e botei o espiquete de comprido. Sim, que ficou bacana também. Ficava à vontade. E tem árvores, turma, então aqui é quente, tá? Ontem a gente passou um perrengue aqui no evento que estava muito quente. Hoje está vindo a chuva, uma tempestade também. Mas olha só, turma, o nível dos galos, o puleiro ali, já fez, aproveitando a madeira ali, uma estrutura bem bacana. E tem um galo ali, turma, diferenciado, um franguinho, né? Vamos mostrar para vocês que vocês vão ver que está do lado. Vamos pegar até na mão para mostrar ele de pertinho, que é uma aposta dele aqui. Aqui tem, tem o galo aqui também? Aqui que é aquele monstro? Não, né? Todos são monstros, né? É lá do outro lado. Tem mais monstro ainda. Mais monstro ainda. Olha só, turma. Esse galo aqui, uma das galinhas, companheiras dele aqui. Tem um galo ali, vamos mostrar ele ali, turma. Eu tirei até uma foto com ele. O bicho, ele pesou. Talvez ele não tenha pesado de novo aqui. Vamos ver se dá. Qual o peso que ele deu? Eu tenho 6,794. Eu tenho o peso dele registrado. Você tem? Tem. Ah, então vamos pegar esse peso aí e vamos mostrar. Olha só, turma. Hoje eu não sei como é que está, porque está com muita galinha agora. Aham. Olha o bom. Você está andando até marchando, olha lá. É muito grande. E assim, hoje as aves que você tem aqui, elas são ainda filhas do que você comprou ou você já fez o trabalho de cruzamento, selecionamento e foi melhorando? Não, já... Eu só tenho esse aí e mais um do que eu comprei. Aham. E o restante aqui, óbvio, né? Que eu adquiri. Aham. Eu fui selecionando, mas o restante é tudo recriado aqui. Tudo recriado aqui. Já a genética é sua, né? Você escolheu um com o outro e a partir daí é seu. Isso aí. O restante foi fazendo tudo em um cruzamento diferente de... Escolhendo os pais, as mães. Isso aí. Olha só, Tim. É muito incrível. E a estrutura dele, como vocês podem observar, como eu disse, é muito grande. Vou pegar aqui agora um franguinho pra vocês poderem ver que é uma aposta dele aqui. E turma, olha a surpresa que ele tem aqui, que ele adquiriu. Eu vou falar de onde ele adquiriu aqui e a qualidade dessa ave que vocês vão ver agora. Olha só. O que é isso aí, Walter? Estou apostando agora numa criaçãozinha de polaco de Baixa Grande. Você adquiriu de quem essa genética? Esse aqui foi lá da Bahia. Da Bahia, lá de Baixa Grande? Isso. Olha só. Esse é um barbudo, que é diferente, ele juntou, teve uma junção aqui do barbudo com o pescoço pelado, que é duas genéticas lá de Baixa Grande que poucas pessoas têm, poucas pessoas têm, e está diferenciado esse frango aqui. Ele talvez não vai ser o maior, mas ele vai ter no sangue aqui dele a característica aqui de ave barbuda com o pescoço pelado com o pescoço pelado e dá para fazer com as galinhas que ele tem aqui e dá para fazer muita coisa boa. Fala um pouquinho desse frango aí. Por que você quis entrar no pescoço pelado também? Ah, rapaz, é uma coisa mais, é muito maravilhosa, muito bonita. Isso aqui eu comecei a apanhar porque eu acho linda. Canela amarela, penuzinho no pé, todo o cadrão. Fica calmo, rapazinho. Ele está doido querendo andar. Esse é um pintinhozinho novo. Aham. Um bicozinho curtinho. Sim. Muito amarelo. E mil flores, que é uma cor maravilhosa que o pessoal gosta. Olha só. Muito diferente, muito bonito mesmo. Parabéns. Tem outros aí, né? Tem ali que está solto. E tem os outros pescoços pelados ali também que são monstros, né? Que são da mesma idade e já estão até maiores que esse, né? Já viram o pescoço pelado do barbulho, turma. Você não viu, você está vendo agora pela primeira vez, ó. Turma, ó. Colocou uma galinha nova aqui. Vamos ver se esse esse brutamonte aí violento vai atrás, ó. Ó. Qual está a nova no meu terreiro? Vem cá. Nós temos que conversar ainda. não acabamos a conversa. E turma, ó. A estrutura do Volta, ela continua aqui, ó. Ali está a área de recria dos pintinhos. Vamos chegar perto para vocês verem aqui. Ó. Aqui a área tem os pescoços pelados. Aqui a área que ele faz a recria. Esse pintinho já tem qual idade, Volta? Dois meses. Dois meses? É, dois meses. E aí, desde 30 dias, qual é que é? Qual a idade que você começa soltar para o terreiro? 30 dias eu boto no chão e deixo ele solto. E deixo ele solto aqui na baia. Olha só. A baia tem 20 metros, a baia é latenta, e um piquetezinho de 20 metros para correr aí para ficar bem... Eles andarem para todo lado. E aqui você já começa a ver o que vai se destacar, né? Ó, pescoço empelado. Já começa a ver o que vai destacar e já começa a selecionar. Olha só, turma. o Mothrad ali, ó. Como é que já está se destacando? Tem um mil flores ali também? Está vendido. Está vendido? Não, é. Está com uma faca venda no pé. Ah, verdade. Segunda-feira. Aham. Porque Mothrad deles não viram ele direito, não, né? Não viram, não. Mas eu estou vendo. Olha lá, turma. Olha, bacana. E essa idade aqui, ó. Hoje, só para o pessoal ter uma ideia, Volta, se quiser comprar com você. Você está vendendo na faixa de quanto um pintinho desse? E já faz R$250,00. R$250,00, turma. Já os pintinhos. Você vem aqui e escolhe, ó. Tem uns... Pode escolher. Tem uns R$50,00 aqui ainda ou já acabou? Ah, mas eu tenho umas três baias dessas aqui, hein? Tem três baias cheias dessas aí? Tem. Fora os pintinhos que estão ali também dentro, né? É. Tem três baias aqui, tem mais atrás. Quer ver? Vamos mostrar já mesmo os pintinhos ali, para vocês viram. Que o negócio do Volta aqui é igual a indústria. Não para, não. Aqui, ó. Tem uma estrutura. Já tem uns pintinhos já com a idade um pouco assim. Abaixo, né? Acabou a luz. Então, está feio o negócio aqui, ó. E o janeiro inteiro ficou sem luz. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Já estão quase chegando lá. Daqui a pouco ele vai soltar para o chão. Olha que maravilha, né? Antidade. Ó. Tela que não tem contato com os pintinhos, as fezes, né? Então, isso aqui facilita muito a evitar a doença. Então, a dica para vocês aí, ó. Ração. Ele dá hoje ração pré-forte. Ó. Aqui tem uns outros pintinhos um pouquinho mais novo. Mas tem mais. Não acabou, não. Acho que o radical vi ontem é o que tinha também. Não tem? É. Ó. Tem outra estrutura aqui, ó. Tudo fechadinho. Você tem perda ou pouquíssimo? graças a Deus. Criando com esse manejo aí não dá perda. Não dá perda, né? Aqui, ó. Tem uns outros também. Mas também não é da idade que eles de lá, né? Ah. É. Olha lá. É que lá está cheio. Ah, tá. Então é a mesma idade, ó. Um dos aí que é mais novinho agora porque tava sem espaço. Pega um desse rechonchudo aí pra mostrar pro pessoal de pertinho. Tem uns aí. Eu tinha muita idade. Hã? Eu tinha muita idade. Olha só. Tamanho. Olha o tamanho da minha mão, né? Que não é pequenininha? E olha o tamanho desse bicho. Que coisa absurda. Diferenciado mesmo, ó. Olha o outro. Nossa senhora. Esse é maior ainda, parece? É. Olha só, turma. Esse é um loza, né? Um loza, né? É. E já do início já dava pra saber as cores, né? Então esse aqui vai ser o quê? Um perdiz? Esse é um perdiz. Esse aqui é um loza. É um loza. Olha isso. Pintinho grande, hein? Pega um outro pintinho. Onde tá com esses outros pintinhos que o pessoal trouxe aí? Não vou falar o nome não, só pra ver. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Vamos comparar ou não? Tinha uns pintinhos que o pessoal trouxe aí, que era de balão, mas tava metade do tamanho deles aqui. Olha só. Monstruosidade. Vamos continuar vendo a estrutura dele aqui. Turma, aqui, ó, é recrido os frangos, ó. Ele separa os galos das galinhas, porque aí os bichos ficam mais manso, né? Aí fica aqui, lá pelo mato tá solto. E fica andando ali pra lá, olha. Tem um galão branco, ó. Quem gosta, ó. Totalmente branco. Balão. Tudo franguinho novinho, novinho espora. Não tá nem começando o quê? Quatro pra cinco meses? Você tem cinco meses, cinco meses e meio. Cinco meses e meio. Tem muito solto pra lá. Ó, aqui, ó. Vamos ver aqui que tá pra chegar mais de perto. Porque ontem não deu tempo nem de ver nada. Tem uma lagoa aqui, ó. No entorno dela. E aí os galos. Parece que tem lá no final. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos chegar ali pra gente poder ver. Turma, aqui tá o resto, ó. Só de boa. Descansando. E cada... Aquele módulo ali de branco. Que coisa absurda, hein? Riscado. É, esse riscado. Não é módulo, ele é riscado, né? Nossa, sonho de consumo, ó. A cor dele, ó. Esse aqui, ó. A Cris ficou tão grande que ela até tombou. Que coisa linda. Olha, ó. Olha aquele outro ali, azul, ó. É muita coisa. Como ele deixa aqui, tudo... Praticamente aqui, não vende. Não vendeu, né? Até então. Tem muita coisa grande aqui, hein, Valdo? Essa área aqui, eu tenho umas galinhas em rola. Ah, aqui tem umas galinhas em rola? Pra proteger o sítio aqui, né? Sim. Igual tá ganhando agora. Mas elas estão espalhadas por aí também. É, essa área aqui não se mistura pra lá, pra frente. Ih, aquele o quê? Ali é poideira ou não? É poideira pra gente ter um ovinho aí pra gente... Sim. Tem que comer, né? Verdade. E tem... E tem galo sobrando, aí deixa uns aqui com elas. Tem um galo aqui que não gosta de mim? É mesmo? Deixa eu ver. Moça senhora! Que é isso, rapaz? Que maldade é essa no coração, rapaz? Olha lá. Olha lá. No? Se acertar, você tem que cortar a espora dele, porque se acertar, o sangue voa na hora. Você tá louco, rapaz. Olha lá. O outro, nó que monstro, hein? Tava brigando muito lá na frente, joguei pra cá, deixei aqui. Aham. Novo também, olha lá. Novo. Sem espora direito. Olha lá, tem outro lá. Esse bicho aqui é violento. A outra ali também, hein? Se virar as costas pra ele, ele não vem não, né? Não, esse aí não. É, esse aí eu venho, não virar as costas pra ele não. Olha lá. Tem uns que... Tem um sangue quente, né? É. Que isso. Olha lá, só vindo. Vem não, rapaz. Pão de costas aqui, não vem não. Tipo assim, não vem no meu terreiro não, porque aqui é frio pra vocês. E esses aqui, como é que é? Esses galos que você tá separando pra vender? Você tá separando pra... Pra você? Frango, né? Que eu fiquei juntando aí pra fazer o evento. Aham. Deve ter umas faixas aí de uns 60 frangos aí. 60 frangos? É. Por aí, largado aí. Mas tá à venda, então? Tá, tá à venda. Então, turma, já vou falar pra vocês aqui, ó. Esses aqui estão à venda. Ó, aqui vamos tentar pegar aqui umas imagens aqui, mais ou menos, dele. Qual o preço, ô Valta, de uns frangos nessa idade aqui? Tem o quê? Tem seis meses, sete meses, oito meses? Tem cinco, cinco e meio e seis meses. Até seis meses de idade. É. Qual que é o preço hoje que você vende desses frangos aqui? Eu vendo aí é 500 reais cada um. 500 reais cada um? Olha só, turma. Porque tem muito, né? É. Tá dando uma... Tá dando uma quebra no preço. 500 reais cada um aqui no Rio de Janeiro, ó. Quem quiser. Tá comprando. Olha que top. Já vou passar o seu telefone aqui da primeira vez, pro pessoal já saber. Qual que é o seu contato se o pessoal quiser comprar esses frangos aí? É. DDD 21. Aham. É 97043-6863. Então, DDD 21. 97043-6863. 6863. Já vou fazer um histórico aqui agora, pra mostrar também esses frangos aqui. E vamos continuar a mostrar aqui o sítio do Valta. Aqui tem mais ainda, turma. Aqui é umas frangas, né? Ou tem frango, tá? Tem um frangão aqui também, ó. E é tudo selecionando, pra ver o que é que vai dar, ó. Ó, mil flores. Tem ali uma perdisona ali, bem já, com a genética bem forte, ó. Crista grandona, barbela grandona. Parece até macho. É um laciado. Uma laciada, né? Perdi laciado. Perdi laciado de azul ali, ó. Que coisa linda. Uma galinha branca. Aqui você tem, igual você falou, você tem de tudo um pouquinho, né? É. Você cruzou assim, pra ter aleatório. Você consegue fazer aqui, Valter? Que o pessoal, comenta aí se vocês iam gostar da baia desse jeito, que ele vai saber. Uma baia só de mil flores, uma baia só de moto, uma só de azulado, uma só de branca. Você consegue separar aqui, ter baias de cores separadas. Agora eu vou montar, na virada do ano, uma baia de moto, uma de branca, uma de riscado. Uma baia bem grande, de coloridas, várias cores juntas. Isso, isso aí. Aí uma baia de perdiz. Vai ficar top, porque aí a pessoa vai comprar, ela vai ter uma chance muito maior de sair aquela cor que ela quer. Às vezes falta um mil flores ali pra ela, mas ela compra alguém que tem moto de com mil flores, com branca, etc. Não sai mil flores. Aí você pega assim, você já tem uma certeza maior do que vai sair aquilo ali. Isso aí. É uma ideia bacana. Toma, aqui tem uma baia escondida aqui, que o pessoal do evento nem ficou sabendo dela, né, Valter? Valter escondeu aqui, ó, o que ele selecionou pra ele, ó. Olha só que franguinho aqui. Que novinho, né, pintinho e novinho de uns 60 dias? 60, 65 dias. 65 dias mais ou menos, olha só. Que coisa absurda. Nem cabe na câmera aqui, ó. Então ele selecionou, ó, olha só, a grossura do, a canela do bicho. Isso aqui ele separou pra poder virar e reprodutor em matriz dele aí, ó. Tem muita coisa aqui, ó, que ele separou, ó. O pessoal do evento só vai ver agora, no vídeo aqui hoje. Não, eu tô ouvindo. Eles viram? Viram. Ah, tá. Aí quiseram comprar, mas não tinha jeito, né? Isso aí tem que separar, né? Que se não separar alguma coisa pra você também fica difícil depois pra poder continuar manter, ó. Ó. Isso aí que eu tava vendo de longe também. É, olha só, turma. É uma fêmea. É uma fêmea? É. É uma fêmea, é verdade. Monstra, hein? Ó. Ó a piadinha de fêmea. Muito bonita. Vai ser uma milflores linda. É verdade. Foi maravilhosa. Turma, ó, aqui é a outra área de recria. Antes de escolher o galo lá, o Volta falou assim, ó, vou lá te mostrar o filho de um dos galos aí, que é o que eu tinha olhado e visto que era destaque. Aqui, ó. Mais aves em recria, né? Olha só. Ele tem coisa demais aqui. Se o cara quiser começar um plantel com 50 de uma vez, você pode vir aqui e compra tudo com ele. Incrível as aves aqui, ó. Esse é um dos filhos dele? Olha só, turma. A cor, ó. Deus te presta. Arruma ele aí, para a gente olhar. Ó. Esse é um macho? Esse é macho. É. Olha só, turma, a cor como é que é incrível. Você tem três meses. Três mesinhos só? Puxa. E a cor maravilhosa. Ele é dessa cor também aqui. Ele correu lá e não viu direito, hein? Essa cor. Ah, então é isso aí mesmo. Tá escolhido. Tem outro, mano. Tem outro? Tem. Ó. Aqui tem os outros franguinhos em recria, ó. Será que tem muita ave? Aqui, tem ali, ó. Aquilo ali também é dele? É. E tem outro aqui, né? Que tá lá pra fora. Ah, não. O outro... Já foi embora. O rapazinho ontem pegou. Já pegou. Aí, turma. E aí, o espaço que ele tem aqui, ó. Grande. Aqui, mais ou menos, uns 3 por... Por 15? Por 20? É. 3 por 20. 60 metros quadrados. Pra eles andarem esses caras aqui de barra de árvore, ó. Então, isso aqui são privilegiados demais. Apesar que aqui é quente, mas ao mesmo tempo tem muita sombra e água fresca. Aí, turma. Esse bitela aqui também, ó. Esse aqui tá vendido, Valdo. Tá. Tá lá pra... Salvador. Salvador, ó. Nosso amigo Léo. Léo? Lá de Salvador, ó. Bonito, hein, Léo. O frango que você comprou. Galo, né, agora. Não é frango ainda, ele tá... Frangão. Oito meses. Oito meses. Nem espora tem. Nem espora tem ainda. Violento. Que top. Turma, ó. Olha lá, ó. O galo escolhido, ó. É aquele ali que é o pai daqueles... Padrão, olha só. Esse meio cinza aqui. Aqui, ó. Esse aqui mesmo. Barbelão. Olha lá, ó. Mateu a asa. Ura maravilhosa. Agora é pegar ele. Aí, turma, ó. Olha o galão que vai agora lá pro Criatório Neves, ó. Lindo. Mil flores aqui de... Sei lá. Mil flores com... Com azul, né, que é o cinza. Com caboclo. Ó. É o que eu falei com você. É porque tem coisa que... De doido. Coisa que ninguém tem. Coisa que ninguém tem, ó. Vai lá pro Criatório Neves. Absurdo. Muito bonito. Obrigado pelo presente, Valter. Aí. A viagem já compensou. Olha a canela do bichão, ó. Meu dedo sumiu lá dentro, ó. O chewing, esse galo meu, tem um risquinho vermelho. Ah, o vermelhinho aqui que ele falou. Quem conhece esse risquinho aqui pode falar alguma coisa. Eu falei que eu acho que é por conta da penuge, né, que poderia nascer aqui. Não, não é penuge não. Dizer que não é não. Vamos ver se vocês entendem aí. E turma, pegamos o galo. Já tá lá no carro lá. Na verdade, vamos mostrar. Vamos pegar ele agora e colocar ele no carro. E aqui tem uma visita ilustre aqui no Criatório do Valter. Será que... Quem cria galinha GSB sabe aí quem que é essa aqui. Vamos ver. Quem conhece essa daqui? Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o nosso amigo e o querido Valter, né? E eu já sabia de tantas qualidades dele. Mas, sinceramente, viu? Eu estou, assim, super feliz, super grata a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de ter vindo até aqui. Mas, peraí, só para antes de tudo. Quem não te conhece, como é que é o nome da senhora? Ah, meu nome é Dona Márcia. Ah, isso aí, ó. De onde que a senhora é? De Salvador. Meu criatório é o criatório Dona Márcia e Camarçari, Bahia. Tá vendo, gente? Então, essa aqui é a Dona Márcia. Ela é conhecidíssima no meio da galinha balão, da GSB. Ela tem muitas aves de qualidade. Então, quem cria GSB já sabe, já viu ela andar nos grupos lá também, né? E tudo mais. E ela ficou de bobeira, Dona Márcia, com a qualidade das aves aqui do Walter. Menino, eu vou ser sincera para vocês. Olha, não só a qualidade das aves, certo? Como um todo, né? O criatório dele é maravilhoso, muito bem organizado. Quantidade de aves me surpreendeu. Sinceramente, eu achava que era bem menos. Você achou umas 10 galinhas aí. Era. Hoje eu tenho certeza e convicção de que ele tem muito mais que eu. Não sei se tem tantos filiadores por aí que tem tantas aves de qualidade como ele tem. Walter, você tem ideia? Quantas aves você tem no total? Entre pintinho e ave adulta? Quinhentas aves. Quinhentas aves? Eu acho que tem mais, hein? Porque só de pintinho você mostrou uma baia. Esse aqui tem 100. Esse aqui tem 70. Esse aqui tem 80. É umas 700 aves aí. Com pintinho, eu tenho umas 700 aves. Com as pintinhas. Cada um pinto, minha gente, que eu me surpreendi. E o mais interessante é o tamanho dos ovos deles. Grande também, né? Eu nunca vi os ovos tão grandes. Parece ovo de pinto. Os ovos das galinhas dele. Que o Walter tá rindo ali. Gente, é tudo muito bom aqui. Tudo maravilhoso, né? E como nós todos já sabemos, a qualidade mais importante do Walter não tá nem só na parte física do criatório, nem na qualidade das galinhas, tá na pessoa que ele é. Uma pessoa que vem trabalhando corretamente, né? Que o meu trabalho no subgrupo foi exatamente observar quem faz um trabalho bem feito. E não foi à toa que eu vim até aqui, né? E vim de perto e assina embaixo. Que bacana, turma. Quem quiser o que é bom, pode procurar nosso amigo Walter Silveira do Criatório Chave do Paraíso. Turma, e aqui ó, nós estamos aqui em cima aqui pra vocês verem a estrutura dele na dona massa. Que aqui é privilegiado, né? Árvore pra todo lado. A estrutura bem feita. Feita com todo carinho. E dois anos praticamente sem vender nada, né, Walter? E agora chegar ao ponto de fazer um evento incrível e ter as árvores com qualidade aqui. Vamos lá ver esses tais ovos aí que a dona massa tá falando? Ver se é grande mesmo? Vamos lá. Então vamos lá dar uma olhada. Turma, ó, estamos aqui, ó, selecionamos. Esse aqui é o ovo tamanho normal que a gente vê que já é um tamanho legal, né, dona massa? É. Que é vendido, normal, aí tudo mais. Exatamente. Mas os do Walter é realmente aqui, ó. Bota mais perto pra gente poder comparar. Olha só. Vocês não estão vendo de normal aqui como é que é o tamanho, não. Mas aqui é pelo menos uns 70 e poucas gramas, né, Walter? É, 74, 72, 70. O tamanho normal é 60 gramas. Então 14 gramas a mais quer dizer que... Os pitos já saem na... Já saem grande. Já saem com 30 dias. Não, eu nunca vi como estão em história. Eu tô pássima com isso. Realmente. E não é um ou outro selecionado, não, Turma. Esse aqui é vários, vários e vários. Até de franga, né, os ovos são grandes. Bem tratado e com qualidade das árvores dele também que tá excelente, né? Parabéns mesmo. Incrível o tamanho dos ovos. Parabéns. Olha só, Torra. 4 e 800. 4 e 796. Que é o galão que a gente tá levando aqui. É o que o Walter cedeu lá pra gente. Olha que bonito. Molhou aqui, né? Até escuro aqui, contra o sol. E vai lá pra sobrar agora. E vai lá pra sobrar agora. Ó. E vai lá pra sobrar. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto